Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e mais uma ocorrência de incêndios aqui em Manaus, dessa vez na ponte do bairro da Glória, zona oeste da cidade. Você observa as imagens, o fogo bastante alto, muita fumaça e o cheiro de mato queimado. Infelizmente, muitas pessoas insistem em cometer esse crime irresponsável nesse período que o calor é muito intenso aqui em Manaus. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação no Portal Norte de Notícias.